A Nailta mandou a real pro Dente Ô pessoal Julião, o capítulo já começa com a nossa querida Nailta transformando o Mitaka Assa em uma cadela O Dente de cara já disse pra ela trazer a Mitaka Assa de volta, porém ela disse que não Que ela tá com fome no momento O Dente promete fazer algo pra ela comer, porém ela vai ter que trazer a Assa de volta Ela pergunta pro Dente Tem certeza que quero que eu traga ela de volta? Toda mulher que você já se envolveu tentou te matar Por que com ela seria diferente? Mano